Eu sou aqui na Cafeína Late Show que você conhece a Peppa Pig de Guarulhos, Mini Ruth. Eu não vou nem falar nada porque você sabe que eu odeio a Peppa Pig. Você tem que fazer o... As pessoas estão esperando. Não, mas então... Então vai, a Mini Ruth de Guarulhos. Ai, obrigada. Oi, gente. Ah, muito bem. Mini Ruth, no Cafeína Late Show de hoje nós teremos muitas notícias. Nós também teremos os classificados do Caipira que hoje estão bombando. Também pra você que quer arrumar um namorado, uma namorada, o Caipira só love. Qual o seu problema? Talvez o Ca... O Caipira o quê? Com a Mini Ruth cantando. Talvez também, Mini Ruth, o Caipira tenha piedade. E vamos ver se teremos tempo. Mas, pra quem não sabe, nossos queridos amigos ouvintes do Cafeína Late Show, hoje eu participei do Chupim. Olha que chique. Meu Deus, mamãe. Eu tô ficando chique. Arrasou. Eu participei do Chupim com a Bebe, a Judite e a Tata, Mini Ruth. Mas, tinha uns 500 ouvintes no estúdio e eu estava morrendo de vergonha, Mini Ruth. Eu tava com vergonha. Eu tava suando vermelho fedido. E aí, Mini Ruth... Foi quase o programa GLS, né? Não, eu tô falando sério. Eu estava com muita vergonha, Mini Ruth. E é isso que eu quero saber de você, ouvinte do Cafeína Late Show de hoje. Ah, por quê? O que te deixa com vergonha? Oh! Oh! O que que te deixa com vergonha? Conta pra mim, hein? Entra lá no facebook.com barra programa cafeína. Facebook.com barra programa cafeína. No Twitter, a gente vai conversar pelo arroba eduardoficiar. Arroba eduardo, com dois O e R no final. Arroba eduardoficiar. E também você já pode ir ligando 30047000. Este é o Cafeína Late Show. Essa aqui é a Metropolitana FM. Eu, Caipira, junto com a Mini Ruth, até as duas da manhã. Sejam todos bem-vindos. Aguenta aí que eu vou tocar umas musiquinhas animadas. E já, já a gente volta. E olha só. Vamos começar com tudo. Cafeína Late Show. Olha que música bonita. Olha, o negócio é o seguinte. Essa aqui eu recebi pelo Twitter, esse vídeo. Pelo arroba eduardoficiar. Olha aqui, ó. É do Manuel Money. Eu vou colocar porque é muito bonitinho, ó. Arroba eduardoficiar. Gravem vídeos. Mande você cantando, você falando. Não importa. Mandem. Com o tempo, a gente vai tentando colocar todos, tá, mano? Fiquem bravos se não der pra colocar de todo mundo. Vamos lá. Oi, Caipira. Oi, Mini Ruth. Sou o Manuel Money. Obrigado pelo carinho que vocês têm pelos seus ouvintes. Eu adoro o Cafeína Late Show. Eu ouço todos os dias. Eu tuito todos os dias. Eu amo você, a Mini Ruth. Principalmente você, Caipira. Super, Mini Ruth. A voz da Mini Ruth. É muito bonita. Ai, mentiroso. E obrigado por vocês terem tanto carinho assim com os seus ouvintes. Obrigado pelo carinho, pelo amor, pela sinceridade. Gente, sincero. Ai, como eu sou sincero. Pelo amor, pela sinceridade, pela paz mundial. Ó, arroba eduardoficiar. Tentem mandar vídeos pelo Twitter. Que assim a gente tenta colocar a sua voz também. Ó, o negócio é o seguinte. Eu vou tocar mais uma. E já, já eu quero saber de vocês, ouvintes do Cafeína Late Show, o seguinte. O que te deixa com vergonha? Conta pra gente. Meia-noite e onze, a gente volta depois do Rapa. Metropolitana. Cafeína Late Show. Fica ligado. Fica ligado. Meia-noite e quatorze. Esse é o Cafeína Late Show. Essa aqui é a Metropolitana FM. Muito boa noite pra todos vocês. Terça-feira, 24 de fevereiro de 2015. É isso mesmo? É? É isso mesmo? Será que é isso mesmo? Hã? Acho que sim. Nossa, a animação da pessoa. Eu adoro animação de Mini Ruth. Ah, esse é o Cafeína Late Show. Estamos no ar mais uma vez. Ah, deixa eu ver quem está aqui no Twitter. A Vanessa Drey BLB falou o seguinte. É o seguinte. Se você não tocar nenhuma música do Bieber, aí eu descubro aonde você mora, hein? Foi uma meia-noite, hein? Mini Ruth, pra você e pra mim. Pra você, pra mim, não. Deixa eu te falar uma coisa, viu, Vanessa Drey? Eu não sei se você ouviu, mas ontem Mini Ruth cantou o Justin Bieber. Cantei muito mal. É sua homenagem. Ah, deixa eu ver quem mais está aqui. Tem o Alexandre, o Kelvin Oficial 13. Falou contagem regressiva pro papai chegar. Chega logo, Eduzinho. Muito obrigado, Kelvin Oficial 13. Eu acho que ele nem percebeu, mas eu coloquei o vídeo dele também, há uns dois dias atrás. Ah, a Tatiane Boleia tá aqui te ouvindo chupim. Me amei. Ah, para de ser mentirosa. Eu quase não conseguia falar, Mini Ruth. Você me ouviu? Não, eu não ouvi não. Eu tava na faculdade. Gente, que vergonha, meu. Que vergonha. Que vergonha, meu Deus. Eu tenho... Eu teve uma vez também que o Bebby me chamou pra participar e fiquei com muita vergonha, porque tava lotado o estúdio. Nossa, eu tenho muita... Eu sou muito vergonhosa, gente. E aí eu liguei pra mamãe lá em piedade. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, deixa eu contar, mãe. Eu falei do programa às meia hora da tarde. Olha que chique. Aí eu falei, só que eu tava com muita vergonha e não conseguia falar muito. O que? Para de ser caipira, filho. Para de ser besta. Mas te zoaram muito? Não, imagina. Eles são uns fofos. A Eliane Mendes tá aqui. A Larissa Florencio. A Mônica Quiota. O Matheus Teus falou, o Dudu chegou. Ai, que bonitinho, gente. Vocês me chamam do Dudu. É tão infância. O Veado chegou. Aí só mais um fandom falando. Aí já vem o carinho dos ouvintes. Faz mais sentido. Fãs de Peppa Pig se revoltam. O Júlio Oliveira falou. Até o papai já chegou e a sua vergonha na cara. Não, Eduardo Oficiar. Vai te catar o Júlio Oliveira. O Igor Chegroves chegando. A Eliane Mendes falou. Me deixa com muita vergonha falar na frente de muitas pessoas. Por quê? O que que aconteceu? Hoje me chamaram sem querer assim pro chupim. Pra eu fazer uma participaçãozinha. Eu estava com muita vergonha. Então eu quero saber de você, ouvinte Cafeína Leite. O que te deixa com muita vergonha? Conta pra gente pelo facebook.com.br Programa Cafeína. No Twitter. Arroba Eduardo Oficiar. E também você vai ligando 30047000. Isso aí. O Fletcher Podols que falou. No ar o Cafeína Leite Show. Tô ligado até as duas. Aí se gostou da música Bang Bang. A Maiarinha Maiarinha falou o seguinte. Começando mais uma madrugada bem-humorada com cafeína. Beijos caipira e Mini Ruth e seus divos. O Otávio Xisto falou. Passar na frente da escola toda hora. Na hora do intervalo, Mini Ruth. Passar na frente da escola ele fica com vergonha. Eu não tinha vergonha. Eu desfilava mesmo, sabia? A Lini Bem Negon desfilava. Eu desfilava. A gordinha aqui é poderosa. Ah, meu Deus do céu. Segura a Gisele Bem. Você não viu que tá na moda modelo plus size agora? Chupa essa manga. A Mania de Reality falou. Indo já. O Alê Simoniello falou o seguinte. O que me deixa com vergonha é peidar em público. E alguém descobrir que foi eu. Não, o problema é peidar em público, né? Eita, com frouxe. Não, mas... Menino, o que é isso? Estar com o programa de respeito, menina. Você fica falando desses palavrões. Menino, não me fale mais. Respeito que não tem ele ficar peitando na frente dos outros. Ai, que falta de respeito. Não, mas você sabe, você sabe, gente. Se vocês me desculpem, vocês me desculpem, mas às vezes a gente faz, pelo menos eu, às vezes, tipo, tô no elevador ou tô no metrô. Às vezes não. Você sempre peida, Caipira. Não, mas com você que eu tenho liberdade. E não é aquele peitinho bonitinho, não. É aquele... Mas esse não fede. Meu Deus do céu. Não, mas deixa eu falar. Assim, às vezes a gente... Porque não pode segurar, entendeu? Porque depois dá um negócio ruim. Dá câncer. Não pode segurar por um. Dá câncer? Câncer do quê? Câncer de bunda? Bom, enfim. A gente não é médico, não vai ficar falando isso. A Mari Duarte falou o seguinte. A prece... Aprecitar trabalho na frente da... Ah, apresentar trabalho na frente da turma. É a Mari Duarte. O Birajara Marcos falou... Tenho vergonha de apresentar trabalhos também na escola pro povo todo. Ah, o Renan tá aqui com a gente também. Queria trabalhar com vocês. Pena que só tenho 12 anos de idade. Mas calma, volta mais. Seis anos e vem, hein? Ah, ter um brinquedo pequeno. É o Newtikawa. Ele falou que ele tem um brinquedo pequeno, por isso que ele tem vergonha. Mas que tipo de brinquedo pequeno ele tem? Minihui, o Newtikawa, diretamente do Japão. Ele tem aqueles Lego, né? Que é bem pequenininha, a cabeça pequena do Lego, né, gente? Minihui, Ruth? Do Lego. Eu vou desligar seu microfone se você não parar de falar besteira, hein, menina? Não é besteira, é verdade. Pelo amor de Deus. Eu não sei pra que você serve nesse programa. Eu tento fazer um programa chique, um programa bonito, sem palavras de baixo... É calão. Calão? Calão. Escalão. Mas é um burro mesmo. Não, mas eu posso ser burro, mas sou educado, entendeu? Mais ou menos, né? Ah, me deixa mesmo, gente. Prefeita na frente dos outros, isso é ser educado? O Fernandinho, ele falou o seguinte, é ficar com cabelo candy. Hã? Boa noite pra vocês. Ah, pode ser. Deixa eu ver quem mais tá aqui, o Júlio Oliveira. Vergonha. Teu fogo no rabo ontem foi digno de Oscar, seu cocô, Júlio Oliveira. Júlio Oliveira tá achando que ele tá na casa dele, Júlio Oliveira, se compõe. Ele tá na casa dele, hein? Ah, é verdade. Nossa, você tá rápida hoje, hein, menina? Hoje eu tô impossível. Segura esse forninho, Giovana. A Thalita Ribeiro falou... Minha mãe manda eu calar a boca no meio da rua. O Igor Jogorovs, ele falou... Fico com vergonha quando eu tropeço na rua e todo mundo fica olhando. O Gabriel Santana... Agora é Gabriel Woodson. É o Gabriel Woodson, ele falou... Oi, bem-vindo, Renanzinho Gui. A Jubis falou... Fico com vergonha quando eu peço pra olharem discretamente e a pessoa aponta e grita o meu nome para a outra me ver. Tipo, sabe quando você tá falando mal de alguém? Não sei se esse é o caso da Jubis, mas sabe quando você tá falando mal... Eu não sei, eu não falo mal de ninguém. Ah, tá. Agora falou a Santinha. Eu não falo mal de ninguém. É a Gisele Santinha do pau oco, a Mini Rui. Por que Gisele? Porque você não falou que era modelo plus size, né? Ah, agora eu não entendi. Viu? Sabe quando você tá conversando com alguém? O telefone não dá porque tá bichado? Tá bichado, tá doado. Meu Deus, precisamos do técnico. Só tem uma pessoa. Ah, mas... Porque o resto não funciona. Ligue 30047000. Deixa eu ver quem mais tá aqui. O Twitter bombando, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Nossa, muita mensagem mesmo. Eu me perdi até um pouco. Deixa eu ver quem tá aqui. A lua descer. Deixa eu ver quem mais... Você tá perdido? Demais. Entra naquele aplicativo chamado GPS. Tá, menos, Mini Rui. Menos. Vamos lá, menos. Foi péssimo. A Maiarinha Maraim... Maiarinha, ela falou o seguinte. Eu fico com vergonha quando meus amigos falam muito alto em lugar público. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Deixa eu ver quem mais tá aqui. O Vã Palestra. Vergonha. Ir no urologista. Me dá vergonha correr de mochila. O Rafa Kidrawi falando. A Bia Bela falou. Ir na lousa e errar a resposta e ligar pro cafeína. É a Bia falando e a Bela falando da resposta. Gente, tem que ser nosso ouvinte mesmo, né? Deixa eu ver quem mais tá aqui. O que me deixa com vergonha é ouvir os áudios dos meus amigos no WhatsApp sem fone de ouvido. Pode crer, Mini Rui. Só vem besteira do povo. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Que a Sabrina Santos falou quando a pessoa tá falando comigo e fica olhando nos meus olhos. Ai, mas dizem que quando a pessoa olha nos olhos é que a pessoa é verdadeira, viu, Sabrina? Ou não, meio ameaçadora. Quando eu olho no meu olho já fico meio comido. Você já foi assaltado? Gente, tem um Twitter escrito arroba educaipira. Olha que safado. Mentira. Siga o arroba educaipira que não sou eu no Twitter, mas é minha foto. Quem manda você criar uma coisa diferente da outra? Ah, me deixa. O Twitter é uma coisa. Tá criando outra? Deixa eu ver. Morro de vergonha de praticamente tudo, principalmente de olhar o menino que eu gosto nos olhos. Hoje aconteceu isso e quase eu morri. A Vanessa Dri. O Vitor Reis falou ficar na frente a frente com a pessoa que eu gosto também. O Van Palestra. Vergonha de neurologista. Já falei. Ele perguntou se vai ter charadinha. Ainda bem que você me lembrou, porque a minha produtora não serve pra porcaria nenhuma. Olha lá, não consegue nem fazer o telefone funcionar. Você tá achando que meu nome é Grambel agora, né, filho? Você não sabe quem é Grambel. Claro que eu sei. Quem é Grambel? Isso não é o caso. Isso não é o caso. Foi quem inventou o telefone, seu Jack. Só que não é aula de português. Isso, só que não é aula de português. O português é história. História. Meu Deus amado. André Lima. Oi, Edu. Beijos. Um beijo, Andréinho. Pessoal do Japão. Sejam todos bem-vindos. Agora, meio-dia, 23. O Cleisiane Santos. A Cleisiane Santos. Deixa eu ver se é menino ou menina. Desculpa, gente. Desculpa, pessoal. Ah, menina. Claro, sua linda. Olha que gata. A Cleisiane Santos falou o seguinte. O que me deixa com vergonha é ver que tem alguém me olhando sem parar. Gente, agora eu me despertei total. O que você quebrou o negócio, menino? Eu não quebrei. Eu tô soltando pra ver se conserta. A Tainá Iglesias falou. Eu tô sozinho em casa e tenho pavor da noite. Ainda bem que começou o cafeína-leite. Assim eu fico mais calma. Mas por que que você tá sozinho, Tainá? Cuidado. Os fantasmas adoram assombrar quando você tá sozinho. Tenho vergonha de ouvir o cafeína no trabalho. O Guilherme faz olhinho. Mas tem que cantar, moleque. Vergonha até de você, seu coisinha. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Ai, Júlio, já mandei 20 vídeos pro Caipiro, ok? E o Eduardo Oficiar não coloca no ar. O que eu faço com esse ser? Participa do The Voice. Gente, a gordinha tá... O que que aconteceu, hein? Pior que nada. Eu descobri que eu tinha uma dívida, mas não tenho mais. Ah, tá. Me deixa ficar com vergonha quando tiro uma foto zoada e alguém vê. O Hiroshi Nishio falou o seguinte, falar em público para muitas pessoas me dá vergonha. Vem vergonha de lembrar de você no show colesterol. Nossa, vou palestra. Que show? Nossa, vou palestra aqui. Um show que eu fiz com um antigo chefe e com o meu atual concorrente. Nossa, pode crer, vou palestra. Só os gordinhos, então, né? Deixa eu ver quem mais tá aqui. A Pris falou, tudo me deixa com vergonha. Sou a pessoa mais tímida do mundo. Ouvinte nova, seja bem-vinda, viu, Pris? E agora pelo facebook.com.br Programa Cafeína. Deixa eu ver quem está aqui. O Felipe Paulino, ele falou ser o último aluno a entrar na sala de aula. Isso todo mundo ficou olhando, né, Mini Ruth? O Danilo Brito, quando você acorda com seus pais gritando que tem visita em casa, aí você vai igual um mendigo falar com eles. O Arthur Henry falou rouba e não conseguir levar. Isso dá vergonha pra ele. Aí ele falou, Brinks! Cagar e federam a casa toda. É o João Vitor do Carmo. Ou aqui na rádio, é verdade. Dá uma vergonha, viu, Caipira? Eu não faço isso. Ah, não. Não, mas hoje eu vou te contar que eu estava aqui, eu fui entrar no... Deu um piriri? Não. Deixa quieto. A Carine Negreiros... Ah, não, não. Agora você vai contar. Começou, terminou. Quem que foi que cagou no meu... A Carine Negreiros, o Isaac Silva, a Luana Rodrigues, a Simone Romão, Carol Salles, falarem em público, o Ronaldo Chida, espirrarem em público. Aí, Caipira, estava hoje contigo lá no Chupim. Manda um salve aí pra mim. Beijos pra minha mãe Joana que está ouvindo vocês. Um beijo, Jo! Verônica Pereira... Nossa, deve ser mó legal ter uma mãe chamada Joana, né? Que ela vira e fala, você está achando que é a casa da mãe Joana? Ah, foi boa, né? Metropolitana. Cafeína Leite Show. Eu volto já já. Cafeína Leite Show. Ai, que música bonita. Esse foi Pompeio com Belstall. Terça-feira, 24 de fevereiro de 2015. Meia-noite e 33 ao vivo. Você falou o contrário. Porque essa foi a Pompeio do Bastil. Não, foi... É... Do Bastil. Ah! Ah, mas o povo entende. Os ouvintes entendem. Os ouvintes entendem. Ó, o negócio é o seguinte. Sabe o que eu precisava falar pra você? Que Ivan Palestra já me alertou aqui pelo Twitter. Mini Ruth, se te pararem na rua. Se pararem o nosso ouvinte que está aqui nos estúdios da Metropolitana FM. Se pararem você, Maxwell, na rua. E te perguntarem que rádio você escutou ontem. Responda. Metropolitana FM. Ah, mas o Caipira, eu queria falar Cafeína Leite Show. Não adianta. Ah, mas o Caipira, eu gostaria de falar Chupim no Flow. Ah, o Metrona... Não adianta. Você tem que responder Metropolitana FM, tá bom? Entendi. Você tem que responder o nome da rádio. Metropolitana FM, tá? O Cafeína Leite Show vai ao ar de segunda a sexta-feira da meia-noite às duas. Ah, deixa eu ver aqui. Trovão, Trovão, Trovão. Dá uma olhadinha aqui, Trovão. Trovão. Trovão não está prestando atenção. Trovão, conseguiu? Conseguiu? Não é não? Beleza, Trovão. Vamos para o Twitter, Mini Ruti. Twitter, arroba Eduardo Oficiar. Meia-noite e trinta e cinco. Vamos continuar com o tema. Vamos lá, gente. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Mari Duarte. Ela falou assim, legal, a Mini Ruti cantou a música do Beeper. E adivinha, eu dormi. Hashtag chateada. Eu vou cantar no seu ouvido. Olha, continuando o tema, para você que chegou na rádio agora, nós estamos falando o seguinte. Eu acho que participei do Chupim aqui na Metropolitana FM às seis da tarde e fiquei morrendo de vergonha. Então, eu quero saber de você, ouvinte do Café e na Leite Show, o que te deixa com vergonha. Agora, eu vou deixar alguém com vergonha ao vivo, Mini Ruti. Quer ver? Eu quero. Quem é? Quem é? Quem é? Maxwell, nosso querido ouvinte. Tudo bem, Capira? Você veio assistir o Chupim, que eu estava aqui, você também estava, e você resolveu ficar com o Café e na Leite Show. Pois é, né? Cometi esse erro. Você fala de onde? Nossa, esse erro. É a boca, gente, Mini Ruti, na nossa cara. Foi assim, ó. Mentiramos você, gente. Olha que mentirou. Ai, que bipolar. Que signo você é? Virgem. Ai, é por isso. É um virgem mesmo. Ô, Maxwell, e me conta uma coisa. O que te deixa com vergonha? Acabei de ficar com muita vergonha. Tá com vergonha? Falar ao vivo, falar ao vivo na rádio. Até parece. Não tem ninguém aqui nesse vídeo, só tem o Caipira. Mas o pessoal está ouvindo, gente. Mas, ó, eu penso que não tem ninguém ouvindo, senão vai ficar com vergonha também. Eu também. Você quer mandar beijo pra alguém? Um abraço? Eu quero mandar um beijo pra minha mãe. Minha mãe tá ouvindo agora, eu falei pra ela ouvir, com certeza eu ia falar na rádio. Eu queria mandar um beijo pra Gabriela, do meu WhatsApp. Pra Thalita. Com certeza deve estar ouvindo o programa também. E é isso aí, o pessoal de Cumbica. Aê, o pessoal de Cumbica. Beijão pra Cumbica. Ah, não. Que zona sua? É Guarulhos. Disfarça. Agora deixa eu te fazer uma perguntinha. Ontem você participou do Caipira Solove, né? Sim, participei. E aí, arrasou nas gatinhas? Pois é, recebi bastante mensagem, bastante gente me adicionou no WhatsApp. Bem legal, pessoas bacanas, sérias. Eu achei que ia rolar bastante zoeira, né? Devido a não ter tanto compromisso e tal. Mas são pessoas sérias, eu achei bastante bacana. Então, ó, se você quiser já já aqui no Cafeína Leite Show, nós teremos o quadro pra você que está solteiro à procura de um relacionamento zéreo. Ou sei lá, me diga muito pra você que quer só ficar com uma pessoa, amizade. Ou só ficar, ficar, o pessoal hoje quer dar uma pentada violenta. Dá um quê? Uma pentada. Calma, eu não falei pentada. Nossa, gente, mas essa menina hoje está possível. Mas isso aí conta no ficar também, Mini Ruth. Hã? Conta no ficar também. Ah, não sei. Não, quando eu fico com alguém, eu não recebo uma pentada violenta. Então, se você está à procura aí de uma pessoa que não ache em lugar nenhum a sua tampa da panela, entra no facebook.com barra caipirasolove. Já já aqui no Cafeína Leite Show, também os classificados do Caipira. Vamos continuar com o tema. Muito obrigado, viu, Maxwell? Obrigado, Caipira. Obrigado, Mini Ruth. Obrigado. O Fabio Hacato falou... Oi, Caibiba. Caibiba, vai te catar, Fabio Hacato. Pena de você estar no Japão, que você não ia ir, te dar uma bufetada na cara, hein? Ele falou... Oi, Caibiba. Fico com vergonha quando entro em casa de pessoas que não conheço direito. Gente, será que ele é assaltante? Meu, você sabe que... Nossa, hoje ela está atacada, menina, hein? Você sabe que eu tenho vergonha? Tenho vergonha? Continua tentando, Trovão, por favor. Ô, Mini Ruth, você sabe que eu tenho vergonha? Por exemplo, quando eu vou na casa do meu irmão... Meu irmão, é sério! Meu irmão, eu tenho irmão e irmã! Eu não abro geladeira. Sério? Eu tenho vergonha. Eu peço pra ir no banheiro. Eu sou uma pessoa muito tímida. Aí eu fico chateada. Se a pessoa não falar, aí abre lá, pega lá na geladeira. Fico chateada. O Alessi Mignonello falou que me deixa com vergonha... Ah, eu já falei esse aqui. Deixa eu ver quem mais. Oi, viado. Oi, gordinha poderosa. É a Mari Lineker. Nossa, eu fui com carinho hoje pelo Twitter. A Larissa Ferreira, o que deixa ela com vergonha tropeçar em público. Mini Ruth, 30047 mil. Já, já nós vamos atender, hein? O Ubirajara Marcos, não consigo dormir antes do cafeína acabar. Muito obrigado, hein? O Renan falou o seguinte, o que me deixa com vergonha é quando minha mãe começa a falar das minhas intimidades pras visitas ou a mesma... Como assim, intimidades? Como assim? O que será que é uma intimidade pro Renan? Nossa, o que será que a mãe dele fala? Deve falar... Nossa, ontem eu fui fuçar na mochila do meu pitinho, KY. Já pensou, gente? Mini Ruth, encontro de parentes geralmente me deixa com vergonha. É aquela parte, Júlia Oliveira, em que a sua mãe começa a apresentar você para os primos dela que vieram de outras cidades, outros estados que você nunca viu na vida. Ou se já viu, a pessoa fala... Nossa, como cresceu! No meu caso, é sempre como engordou. Pra você também, né, Mini Ruth? Nossa, não. Como não? Não, menina. Não, nunca foi assim? Eu sempre fui gorda, nunca fui magra. Ah, não. É verdade. Mas meu vô é a melhor pessoa do universo. Ele chega na pessoa e fala... Oi, e aí? Tudo bem? Como que tá? Nossa, você viu que a pessoa morreu? Nossa, você tá gorda, né? Meu vô é ótimo. Olha mais uma aqui. A Camila Ueara, diretamente do Japão, ela falou o seguinte... A minha mãe, quando começa a contar meus podres para os outros, isso me mata de vergonha. Eu não consegui ouvir, Caipira. Te mandei uma nova. Dá uma olhada. Vou olhar a Kelvin Oficial 13. A Sabrina está aqui também, falaram... falarem dos meus peitos. Por que será? Será que é estilo pera, estilo maçã ou estilo salada... é, salada mista, é? O Marcelo Endrel, ele falou... Eu tenho vergonha de tentar tarar alguém e não dar certo. Olha, que mini pervertido. Gente. Deixa eu ver quem mais está aqui, a Clarissa Hopi Hari. Cheguei, mas vou ter que acordar cedo hoje. Mas o Clarissa Hopi Hari, falta só uma hora e vinte de programa. Você faça o favor de ficar aqui, hein? O Rafa Kidrawi falou... Está aqui com a gente também. Deixa eu ver quem mais. O Fletcher Podolsky. Ele falou... Como fiz para pensar em que eu já tenho um pau de selfie da Metropolitana? E estou precisando ganhar um iPhone... um S5. Olha que legal. Ele tirou uma foto super bacana. Deixa eu ver quem mais está aqui. Arroba Eduardo Oficiar no Twitter. A Pathy, o Vitor Reis, o Igor Gengoravis. A Glaisa Wernick falou... Ai, cheguei atrasada. Ah, Mini Ruth, diga. Mini Ruth, nada... Ah, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Tem o Walter. Falou, cheguei agora. Seja bem-vindo. O Jonas Inácio. Falar em público. Morro. Quando tem que falar em público. Ah, deixa eu ver. André Semferd. Tenho vergonha quando as pessoas pedem meu celular para ver minhas fotos. Seja bem-vindo ao meu clube. Eu também não gosto, não. Gente, o Caipira, você não pode falar... Ai, Caipira, deixa eu ver uma coisinha aqui que ele sai correndo com o celular. Agora imagina, imagina o que tem no celular dele. Mini Ruth, celular é um negócio pessoal. A Mini Ruth vai se catar. Com o que você acha que você trabalha? Porno gay. Com o que você acha que você trabalha? Segundo o Maxwell. Com o que você acha que você trabalha, Mini Ruth? Por favor, respeito. Eu sei com quem eu trabalho. Com uma bichona. Olha só. Estranho que abusada. Deixa eu ver. Só não falo nada, porque eu sei que eu vou perder. A Pathy tá aqui. Tenho vergonha quando tô com um pé de alface no dente e ninguém me avisa. Gente, nossa. Matheus, Matheus. Vergonha 100% quando eu tô conversando com os primos. Aí um tio chega e fica tudo quieto. A Eliane Mendes. Convidando as pessoas para escutar a Metropolitana. Hashtag vem pro cafeína. Arrasou. Arroba Eduardo Oficiar no Twitter. Eu vou tocar uma musiquinha e já já eu volto. Já já tem o telefone também. E já já esse dois também. Mini Ruth, por favor. Mini Ruth. Não abuse, Mini Ruth. Metropolitana. Cafeína Leite Show. Esse é o Cafeína Leite Show. Isso aqui é a Metropolitana FM. Muito boa noite a todos vocês. Em terça-feira, 24 de fevereiro de 2015. Meia-noite, 48. Ai, meu Deus do céu. Muitas notícias já já pra vocês aqui do Cafeína Leite Show. O Twitter. Quem tá aqui no Twitter? Arroba Eduardo Oficiar. Quem será? Deixa eu já avisar. Chico de estacionamento, suba! Suba que nós queremos fazer o conselho que hoje... Mini Ruth, pra quem não sabe, os conselhos do Caipira são o seguinte, Mini Ruth. É muito simples. Você vai enviar o seu próprio irmão explicando o que aconteceu de ruim. E pedindo uma opinião nossa. Você vai enviar esse e-mail pra onde? Pro cafeína arroba metropolitanafm.com.br. De novo, cafeína arroba metropolitanafm.com.br. A gente vai pegar esses conselhos, trazer pro programa e vai comentar eu, o Caipira, o Chico e o Trovão. Eita, que maravilha. Sabe por quê, Mini Ruth? O que acontece é o seguinte, viu, ouvinte? O que acontece é o seguinte. Às vezes você, ouvinte do Cafeína Leite Show, você taxista, você, meu amigo porteiro, o pessoal que trabalha aí na madrugada nas metalúrgicas, às vezes você tem vergonha. Às vezes você não consegue ligar no telefone. Ou pior que isso, às vezes você não tem dinheiro pra passar num psicólogo e precisa de uma ajuda. É verdade. Não é patã. Não, não é patã. O negócio é o seguinte, às vezes você tem vergonha, não quer se identificar, então nós arrumamos esse canal pra você. Você vai mandar esse e-mail pro cafeína arroba metropolitanafm.com.br. E nós, nós, esse corpo de jurados aqui, super bem preparados... Nós vamos te ajudar. É muito simples. É isso. Aí nós vamos tentar ajudar. Mini Ruth, Mini Ruth. O que que acontece? Deixa eu ver quem está aqui no Twitter. Mini Ruth, veja isso aqui. Dá uma ligada para o trovão agora, por favor. Deixa eu ver aqui. O Newton Yukawa falou que pobreza, hein, cheiroso. No Twitter, arroba Eduardo Oficiar. Mandem vídeos pra mim. O Cheiroso e a Cheirosa estão aqui com a gente também. O Matheus Teusapate, arroba Eduardo Oficiar no Twitter. Deixa eu ver se eu recebi algum vídeo. Deixa eu ver pra colocar algum vídeo. Tá vendo? Eu não recebo. Vocês falam que mandam, mas pra mim não vem, rapaz do céu. As músicas do Cafeína Late Show são top. Caipira trabalhando e escutando cafeína. Muito obrigado, Walter. Cheiroso e a Cheirosa falou que estão sem fone de ouvido. Ué, coloca no VivaVoz, meu. Deixa eu ver quem mais. Arroba Eduardo Oficiar. O Valdemir Wesley. Vergonha maior é marcar um gol contra no futebol. Meu Deus. Isso é vergonha feio, né? Para que tá feio. O Iago Vini, fico com vergonha quando vão ver os vídeos do meu WhatsApp. A Isabelle Dantas tá aqui com a gente também. E vamos para o facebook.com.br. Programa Cafeína. A Vitória Souza, o Arthur Henry. A Thalita Nieto falou falar em público. Muitas pessoas têm vergonha de falar em público, né, Mini Ruth? Ah, eu tenho muitas, sabia? Olha, o Chico do Estacionamento chegou. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou tocar uma musiquinha super bonita do Avit. É, já, já. Eu vou precisar de todos vocês. Em 3 minutos e 23 segundos. Eu preciso da atenção total. Porque o desespero, ó. Desespero. Está aqui em minhas mãos. Ai, meu Deus do céu. Tô até com medo. O que fazer, Mini Ruth? O que fazer? Então, eu vou precisar da sua ajuda, amigo ouvinte do Cafeína Late Show. Você vai mandar a sua mensagem. Tenta mandar pelo Twitter, arroba Eduardo Oficiar. Gravar vídeo e tal. E ligar pelo 304-7000, tá bom? Eu vou precisar de todos. Trovão e Chico do Estacionamento já estão aqui. Eu vou tocar apenas uma musiquinha. E já, já, eu volto com o Cafeína Late Show. Cafeína Late Show. Late Show. Metropolitana. Ai, esse foi o Avic. Hey, brother. Esse é o Cafeína Late Show. Meia noite 55. Muito boa noite a todos vocês. Estamos no ar ao vivo. Aqui na Metropolitana FM. Aqui no Cafeína Late Show. Ai, agora chegou a hora dos conselhos. Já, já, os classificados. Eu sei que você gosta dos classificados. Então, já, já, eu coloco os classificados. Mas antes, eu vou colocar esta musiquinha que o nosso ouvinte, Gabriel Santana, mandou. Pelo Twitter, arroba Eduardo Oficial. Olha lá, Mini Hood. Meu Deus. Merecedor de Oscar. A Mini Hood melhor que você, vai. Queria estar morta com essa música. Ai, tô me sentindo gótica com ela. Ai, meu Deus. Acho que voltei a ser emo. Esse é o Gabriel Santana. E a Muriçoca. Soca, 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 soca. E esse aqui é o Rei da Muriçoca. Alguém que pediu aí, eu não sei quem foi, que pediu pra gente tocar o Rei da Muriçoca. Está aí, o Rei da Muriçoca. Soca, no Twitter, arroba Eduardo Oficial, Mini Hood. Temos aqui, ó, o Silvio Nóbrega, ele falou, ele tem vergonha de ficar pelado. Ah, meu Deus, Silvio Nóbrega. Ai, isso eu não tenho não, sabia? Duvido. Eu não tenho vergonha de ficar pelado, tira tudo mesmo, eu não ligo não. Caipira, vai um energético. Olha, o Fábio Gakata, o povo lá no Japão, bebe muito energético, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tem coisa pior por aí, né? Deixa eu tirar, não gostei dessa música, não. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar. Olha, apertei sem querer. A trilha já dos classificados? Ah, não. Meu Deus. Meu Deus, mas hoje tá tudo negócio, tá tudo... Cadê sua ruda atrás da orelha? Cadê? O que aconteceu, hein? O Marcelo Endrel tá aqui com a gente também. O Patrick Pereira, o Rafa Kidrawi, morto, o Gabriel Santana falou. Deixa eu ver quem mais. O Percy Noto, ele falou, detalhe, banheiro feminino, mas isso é uma bichona. O Percy Noto falou. Vai te cantar, ó. Meu, gente. Minirruti, Minirruti, o banheiro das mulheres. Atenção, viu, Trovão? Trovão e Chico do estacionamento, vocês sabem que banheiro das mulheres é o banheiro mais limpo que tem. Claro que é, Minirruti. Ah, tá bom. Claro que é. Vocês não acham? Vai lá na faculdade pra você ver. É o Rio. Tem até escrita assim, ó, com sujeira na porta, o número. Tipo, ligue pra essa vaca, aí o número. Fazer xixi no vaso, né? No banheiro feminino. Isso é mal de estudante. E fazer xixi em pé não é muito legal, não. É que eu manjo muito fazer xixi em pé. Seis do Twitter, arroba eduardooficiar. Continue mandando mensagens e prestem atenção. Chico do estacionamento, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, Caipira. Boa noite, Minirruti. Boa noite. Boa noite, Trovão. Boa noite. Chico do estacionamento, pra quem não sabe, é o nosso supermanobrista aqui do estacionamento da Metropolitana FM e ele tem o pé na rádio. Esse aqui é quase, quase o William Bonner do rádio, entendeu? Eu falei que era uma mistura de Seu Madruga com aquele amigo onça do bar, né, mano? Pode crer, pode crer. E este é o Trovão, o nosso segurança aqui da Metropolitana FM. Boa noite, Minirruti. Boa noite, Caipira. Boa noite. Bom, os conselhos de hoje, seguem aqui. Prestem atenção. Boa noite, Minirruti e Caipira. Olá. Escuto vocês todos os dias pelo podcast no YouTube. Tenho uma bomba pra vocês me ajudarem. Óbvio que não quero revelar meu nome. Ih, rapaz. Trabalho numa empresa grande de São Paulo. Tem algum nome da empresa, mas não vou falar. Ela pediu pra não revelar o nome, mas falou o nome da empresa. Mas será que trabalha com a gente? Não, Minirruti, não. Ó, e tem um diretor carrasco que até hoje não me deu a oportunidade de crescer. E nunca me deu um aumento de salário. Miga, teste do sofá. Digamos que as coisas podem mudar. Meu Deus, o que será que aconteceu? Digamos que as coisas podem mudar. Pois descobri, e já tenho provas, que ele e a mulher do dono da empresa tem um caso. Meu Deus. Diga, Gil Gomes. Barbaridade. O que vocês acham de eu contar pro dono da empresa sobre o caso? Quem sabe eu não viro a primeira dama da empresa. Ela tá de olho no dono da empresa? Obrigado, desde já amo o programa de vocês. Ela tá de olho no dono da empresa? Ai, meu Deus, não fui eu que mandei o e-mail, não. Eu acho que ela deve estar de olho. Gente, deixa eu... Como que eu posso dizer? Eu vou colocar as cartas na mesa. O que acontece? A gente sabe que as empresas de São Paulo, São Paulo, aquela correria pra lá, pra cá, tal, não sei o quê. Porque empresa grande, corre papelada, isso. E aí, ela não gosta do chefe dela. Mas quem que gosta de chefe? É mesmo? Você gosta do seu chefe, menino? Eu odeio você. Eu odeio você. Eu odeio. Nem, não é verdade. Às vezes a pessoa tem um atrito, tal, aquela coisa toda. E aí, o que acontece? Ela descobriu esse podre do chefe dela. Né? Descobriu o podre. Que ele tá pegando a mulher do dono da empresa. E aí, ela conta ou não conta. A minha opinião, primeiro, vocês me desculpem, não mexa com peixe grande, minha filha. Que você vai se dar mal. Se dá mal, só assiste filme. Procura filmes. Assista filmes que sempre o pepino sobra pro lado mais fraco. Eu não entendi. Por que peixe grande? No caso, a mulher do dono é gorda? Não, Mini Ruth. A mulher do dono é muito importante. Deve ser mulher do dono. É, lógico. Por favor, eu gostaria da sua opinião, Chico, do estacionamento. Não se meta, besta. Vai perder seu emprego. Esse é Chico do estacionamento? Trovão? Barbaridade. Trovão é da barbaridade. Mini Ruth, o que você acha que ela deve fazer? Eu acho que a primeira coisa que ela devia saber é saber a empresa tá no nome de quem. Ou é do homem ou da mulher. Ou só topeira. Só topeira. O que acontece é o seguinte. Se eu sou casado com você, se eu sou casado com você, a empresa é metade sua, metade minha. Mas e se ele abriu a empresa antes de casar? Pode ser? Mesmo assim, eu acho que é, né? Quando a gente foi encomunhando, tal, de bem. Pode ser. Mas eu acho... Eu acho que ela devia, sei lá, fazer um correio elegante falando. Contando. A Mini Ruth é a daquelas que gosta de tacar, colocar lenha na fogueira. É só refrigerante, é só agitar que é óbvio. Eu queria fazer uma pergunta pro ilustríssimo, o ilustríssimo Chico do estacionamento. Mario Bros. Eu quero que você me per... Não. Eu quero que você fale... Qual é o maior osso do ser humano? A sogra. A sogra? Por quê? Da onde surgiu isso? Por que a sogra? Por que a sogra? Já tentou conviver na mesma casa com ela? Ah, esse é Chico. Eu convivo com a minha. Esse é Chico do estacionamento. Então não ponha a sogra na dança, porque senão você vai dançar. Você quer levar embora? De jeito nenhum. Ó, a Vi Barbosa falou o seguinte, ela deve contar e pedir um aumento. O Alexandre falou, faça maldita e conte tudo. Meu, como é que vocês são também? Vocês gostam, né? Eles sempre me apoiam. Ai, eu adoro eles. O Júlio Oliveira, ele falou, tem um diretor carrasco, ele postou a foto do Valsir Carrasco da novela. Ah, o Gabriel Woodson falou, eu falava logo, porque eu gosto de plantar a discórdia. Ah, nossa, que caso mais doido, não entendi nada desse conselho, Birajara Marcos falando. Luana Rodrigues, só eu tenho vergonha quando alguém me diz, me insegue? Hashtag vergonha alheia. Ah, conselhos do Chico, é aí se falando. Pesquisa assim, lado bom e lado ruim do signo de aquário, a Mariline, que não tem nada. Meu Deus, mas não tem ninguém falando nada por nada. Tá sem pé e sem cabeça essa coisa. O que acontece? O Dedé Alves, ele falou o seguinte, acho que ela deve cuidar da vida, deve cuidar do corno sem queimar a vaca. Ai, achei ótimo esse conselho. Ai, ganha ele e não perde o emprego. Gente, o povo é muito, né? É doido, cara. É nada. Isabelle Dantas, ela falou o seguinte, não conta, você vai se... Ele não vai acreditar nem se ela tivesse filmagem. Isso é verdade, né? Porque em caso de... Você já viu o Chico do Estacionamento? O Chico do Estacionamento é a voz da razão desse programa. Chico do Estacionamento, me diga uma coisa, fale a verdade. Quando? Quando? Assim, você sabe, já ouviu aquelas histórias de tipo, você é esposo de Mini Ruth. Meu Deus amado. Você é esposo de Mini Ruth e aí você a trai. Aí eu chego pra ela e falo, Mini Ruth, Chico está te traindo. Aí, o que que acontece? Ela vira pra mim e fala, eu não acredito. E a Ana acaba brigando comigo. Não se deve meter a colher. É verdade, é verdade. É verdade. Que cor, não é muito... Ela não vai conseguir provar nada. Cor, não é sempre trouxa, né? Vai ser esse, ia ficar bonito de peruca de touro, viu, filho? Os dois ficam se alfinetando aqui. Chico do Estacionamento e trovão. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Eu levo a pipoca e o refri, a Eliane Mendes falando. O Kel falou, dá uma mafiosa de chantageista nele. Eu tenho uma ótima opção pra ela. Ela trabalha na empresa, né? Será que ela é secretária do moço? Não sei. Se ela for secretária do moço, ela pode levar um malote pro dono da empresa assinar. Meu! Com os papéis de trouxa deles. Meu! Meu, não faz, ué. Não faz nada, viu? Quer saber uma coisa? Moça, não faz nada que vai ser melhor pra você. Nós vamos tocar uma bela musiquinha. Um mês seis. Esse é o Café Iná Leite. Show e já já tem os classificados do Caipira. Muito obrigado, Chico do Estacionamento e trovão. Bom, voltamos já já. Metropolitana. Cafeína Leite Show. Ai, que bonita. Rihanna com umbrela. Olha só que maravilha. Esse é o Café Iná Leite Show. Essa é a Metropolitana FM. Uma e doze em São Paulo. Estamos ao vivo. Muito boa noite a todos vocês. Pessoal do Japão, muito bom dia. Agora uma e doze. Que maravilha. Já devem ter almoçado. Eita, que delírio. Ai, eu tô morrendo de fome. É pra variar, né, menino? Minha barriga tá roncando. Será que dá pra botar o microfone pra ele da barriga? Pra escutar? Peraí, ó. Ai, meu Deus. Meu Deus. Olha, atenção, atenção as notícias. Atenção você que mora na cidade Tiradentes. Atenção pessoal da cidade Tiradentes. Zona Leste de São Paulo. Olha só que maravilha. E atenção investidores. Que eu posso tá falando aí. Para um bilionário mini-rúdio. Quem sabe Zuckerberg, o dono de Facebook, pode estar passeando pela cidade de São Paulo. Ligou 98.5. Tá ouvindo a Metropolitana FM. E aí, ele quer investir. Vamos investir aonde? Tá pensando? Tá com dúvida. A minha poupança, amores. Tá com dúvida. Aonde que investe? Vamos investir na cidade de Tiradentes? A prefeitura de São Paulo está pretendendo vender uma área com cerca de 632 mil metros quadrados da Coab em Cidade Tiradentes. Só que o comprador, ele vai ter uma série de encargos, como construção de centros comerciais e de serviços. Ou seja, assim, ele vai comprar o negócio e vai ter que criar como se fosse um bairro, entendeu? Um bairrozinho com lojinhas, com isso, com aquilo. Tipo um colomínio chique. Demais, 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 ó. São cerca de 250 mil moradores na cidade de Tiradentes. Deixa eu ver aqui, ó. E aqui, ó, quer ver, ó? O terreno com a área equivalente a 40% do Parque do Ibirapuera está avaliada em 73 milhões de reais. Então, se você ganhou na Mega da Virada desse ano, você pode comprar um terrenão na cidade de Tiradentes. Ah, o sistema Cantareira, graças a Deus, supiu, ué. Olha só que maravilha. De 10,4 para 10,6. Está sumindo bastante, né? Mas não é pior disso, você só pode ficar gastando água, não, hein? Continue aí economizando água. Ah, e mais uma notícia, Mini Rute. A CETEM plantou mais uns limites de velocidade pela cidade de São Paulo. Ai, que ridículo. E agora, quem foi atingido foi o Braz. Ah, e adivinha qual que é o negocinho de velocidade? 40 km por hora. Nossa, gente. 40 km por hora. O que eu faço com 40 km? Me fala, senhora Dade. A bicicleta não vai poder andar muito que passa de 40 km por hora. Olha aqui, ó, para você ter uma ideia, Mini Rute. O perímetro abrangido pelo novo limite de velocidade inclui parte da Avenida do Estado. E quem conhece a Avenida do Estado sabe que ela já é lenta, né? E ruas como Rio Bonito e João Teodoro. Apesar que no Braz é um povo andando no meio da rua que não dá para correr muito. Até eu concordo. Ah, dá sim. Dá para fazer strike bonita. Ah, que bonito, Mini Rute. Tô zoando. Mini Rute é sempre uma pessoa do bem. Ainda bem que eu não dirijo, tá vendo, More? Twitter, arroba Eduardo Oficiar. A Luana Rodrigues. Mas que bosta. Será que a transmissão de São Paulo e a SC demora muito? Tem gente cantando o guarda-chuva. E aqui começou agora. O que é SC? Ah, Santa Catarina. A Luana Rodrigues é de Santa Catarina. Tem aqui o Thor com a gente também. Ele falou o seguinte. Acho que eu estou em love pela Mini Rute. Sim, nunca ter visto só de máscara. O que eu faço? Vem aqui e leva para casa. Faz umas macumbas que passam, fio. O Igor Jogorov falou o seguinte. Debaixo do meu guarda-chuva. Chuva, chuva. E, 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 e. Olha, que engraçado. Isso aí embaixo do meu guarda-chuva. E, e. Não, não foi bom. Mini Rute, a gente podia traduzir as músicas em inglês. Olha que ótimo. Olha só aqui. Ó, anota. Anota para o tio, Caipira. Novo quadro, mas agora é outro quadro. Cafeína. Só love com Caipira. Uh, adoro. Ah, e agora chegou... Chegou o momento para vocês que estão solteiros. Espera aí. A procura... A procura de um relacionamento sério. Ou, sei lá, a procura de um relacionamento, talvez assim... Aberto. Aberto, rápido. Pernas abertas. Amizades. Independente. Se você estiver à procura do amor, é muito fácil. Você vai entrar agora no facebook.com.br. É muito fácil, tá bom? É muito fácil. Facebook.com.br Vai mandar um inbox para a gente. Se você quiser participar do ar, para passar o seu WhatsApp e Facebook. Ou, se você quiser participar só pela página de graça. Facebook.com.br Não, mas o Caipira, eu tenho vergonha, meu filho. Eu tenho vergonha de falar no ar. Então morre que passa. Eu tenho vergonha. Não tenha vergonha para o amor, Mini Ruti. E outra, se você estiver ainda com muita vergonha, sabe o que você faz? Se entra lá, aqui tem várias pessoas. Aqui, tem o Luan, de 24 anos, que mora em Itaquera. Que está procurando uma gata de 18 a 35. Tem aqui, Mini Ruti, a Mayara, de 20 aninhos. Olha que gatinha que é a Mayara. Temos aqui também o Nicolas, de 21 anos, Jardim Ângela. Então tem muita gente. Você pode pesquisar que já tem muitas pessoas publicadas. Facebook.com.br Caipira, só love. Mini Ruti, quem está na linha? Hoje é o Rogério. Oi, Rogério. Alô. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Rogério? Tudo. Ah, então tá bom, Rogério. Você tá no fone de ouvido ainda, Rogério? Não tô no fone de ouvido, Deus. É o telefone, eu acho que tá um pouco ruim, Mini Ruti. Mas não tem problema, eu vou falar com o Rogério de qualquer jeito. Rogério, você fala de onde, Rogério? Rogério? Alô, Rogério? Cadê Rogério, Mini Ruti? Deu ruim. Nem no Facebook ele não tá? Não. Ah, não. Deu ruim? Deu ruim? Putz merda, hein, Mini Ruti? Amanhã a gente faz com ele, então. Tchau, Rogério. Espera aí, ó, facebook.com barra caipira solove. Temos aqui, ó, o Luan, de 24 anos, que mora em Itaquera. Acabamos de publicar esse, hein? Facebook.com barra caipira solove. Nós vamos tocar uma bela música do Polo e já, já, Mini Ruti. É mó bonita essa música. Tem classificados do Caipira. Já vai adiantando. Facebook.com barra classificados do Caipira. Metropolitana. Cafeína Leite Show. Diretamente de piedade, mas... Guarda diretamente de piedade, mas conhecido como Caipira e ela, Mini Ruti de Guarulho. Euzinha. Estamos ao vivo. Muito boa noite pra todos vocês, Mini Ruti. Olha, eu recebi esse comentário, esse vídeo aqui. Olha só. Vamos colocar no ar, ó. A mulher daqui do lado fica fazendo fofoqueia com o meu nome. Fala que eu sou barraqueira, favelada. E daí? Paga minhas contas. Eu. Tá vendo, Mini Ruti? Ela paga as contas dela. Deixa ela fazer o que ela quiser da vida. Twitter, arroba Eduardo, oficiar. Tem o Alan Cerqueira, Mini Ruti. Você é uma sereira. Uma sereia. Nada na frente, nada de costas. Entendeu? Nada na frente, nada de costas. O Ronald Soares falou câncer de bunda. KKKKK. Júlia Oliveira falou sempre quis que algum famoso me respondesse. Mas pra me xingar. Olha, tá vendo? Essas aí, Mini Ruti. Júlia Oliveira é o típico que fica enchendo o saco de Luana Piovani, que perde a linha fácil. De quem mais? Zezé de Camargo. Zezé de Camargo. Quando fala da Graciane Barbosa. Graciane. Graciane é do Belo. Ah, calma. Eu falo da mulher dele. Sei lá. Ah, toca nossas histórias. Dias de luta e dia de glória do Charlie Brown. Marcelo Endrel pedindo. Pode deixar, hein? Ah, o André Semferd. Sei, Ferd. Ele falou que queria ver a Mini Ruti cantando uma música do Polo. A Eliane Mendes tá aqui com a gente também, o Gabriel Santana Luana Rodrigues, arroba Eduardo Oficiar pelo Twitter. Mini Ruti é fofa até demais. E o Vapalessa, ele falou, lembra desse cabeção do Eduardo Oficiar a fazer a charadinha. Aí ele mandou um alô, Jair. Já já é de dois. Meu, Vapalessa, é que você não tem noção como que tá isso aqui, não. Entendeu? Não tem noção. Loucura, loucura, loucura. Loucura, loucura, loucura. Deixa eu ver aqui, ó. Mais notícias, já já mais notícias. Aqui, deixa eu pegar as notícias, que eu nem gosto. Já já, esse é dois. Ah, mas agora chegou a hora dos classificados. A hora mais esperada, galerinha. Será? Olha o Eric Miyake, falou, tô te ouvindo, sua Biba. Olha, falou com você, Mini Ruti. Hashtag vem pro cafeína. Eu não sou a Biba. Arroba Eduardo Oficiar. O Lucas Brito falou, esse caipira é muito metido. Coitado da Mini Ruti, que aguenta. Eu? Eu não. Notícia urgente. O guarda-roupa cai em avenida e causa engavetamentos. Lá no Japão aconteceu isso. Um guarda-roupa... Você entendeu a piada? Como assim? Você não entendeu? O guarda-roupa caiu na pista e causou engavetamentos. Porque o certo é engarrafamento. Engavetamentos, porque o guarda-roupa tem gavetas. Bota logo algum classificados, pelo amor de Deus. O Persinoto falou que o programa do Amazonas não tem leão, Persinoto. Mas agora chegou a hora dos classificados. Classificados do Cafeína Late Show. Ah, eu sou muito lindo. Explico até piada. Você, Mari. Mas por que engavetamento? Porque o armário, o guarda-roupa tem o quê? Gavetas? Ah, tá bom. Em vez de engarrafamento, que é o certo, ele causou engavetamentos. Vamos lá. Facebook.com barra classificados do Caipira. É muito simples. Posso explicar hoje? Pode. É muito simples. Você vai entrar no facebook.com barra classificados do Caipira e vai me mandar uma fotinho por inbox do seu produto que você quer vender, que você quer divulgar. Às vezes você está procurando emprego. Às vezes você está procurando um produto que nunca haja em lugar nenhum. e às vezes a sua empresa está oferecendo emprego. Olha que maravilha. Você pode fazer uma boa ação. É, imagina. Uma boa ação. Abrir uma vaga de emprego aqui na Metropolitana FM. Aí eu sou funcionário e aí eu quero ajudar as pessoas que estão desempregadas. Então você entra em contato com a gente. Facebook.com barra classificados do Caipira. Isso aí. Manda um inbox para a gente. Tudo de graça. Tudo de graça aqui. Mentira. Eu estou cobrando 10 reais. Tudo de graça. Aí o que você faz? Você manda um inbox, fala que você tem um emprego. Ou, por exemplo, mini root. Às vezes você tem um monte de coisa na sua casa e você quer doar. Entendeu? Ou, sei lá, você conhece uma instituição. Uma instituição de caridade de sua confiança. Vamos fazer um negócio para todo mundo mandar para lá. Sei lá. Vamos tentar ajudar. Nós estamos aqui para tentar ajudar as pessoas. Facebook.com barra classificados do Caipira. Facebook.com barra classificados do Caipira. Bom, o primeiro de hoje é o seguinte. Leia tudo. O que é um pontinho verde na estrada? É o seu futuro carro, mini root. E olha que lindo. É bonito, né? O cara lavou o carro, hein? Antes de... Para tirar a foto. Olha que carro bonito mesmo, hein? Roda, tudo... Calotinha, tudo novinha. É uma gracinha. A Georgia é de Minas Gerais e está vendendo um Fiesta do ano 2000. Um Fiesta da Ford ano 2000. O carro está com a documentação ok. Está muito bem conservado. Ela decidiu vendê-lo porque o carro não fica maduro nunca. Continua sempre infantil. Atenção, se você for de outro estado, aproveite mais ainda porque a viagem até Minas é uma delícia para saborear pão e queijo e doce de leite. Preço, 10 mil reais. Está barato, eu achei, né? Mas, mini root, você tem que perguntar quantos quilômetros rodado tem, né? Que a gente precisa... Isso aí vale muito. Mas será que é um carro rodado? É, se você precisar de um copia. As pessoas que dê de carro... E aí, Georgia? Georgia, tem que avisar. Mas, bonito o carro, hein? É bonito, né? Bonito. Entra agora, ó. Facebook.com barra classificados do Caipira. Achei uma gracinha também. Cadê meu celular? Está no classificados. Cadê meu celular? Está no classificados. O Clécio quer comprar um celular mais moderno que frita até ovo e decidiu vender o seu LGG2. O aparelho está em ótimo estado e é na cor branca. Uh, da modem! É possível instalar vários aplicativos de namoro, jogos e até mesmo ouvir uma música e entrar no Facebook ao mesmo tempo. Porque ele não trava. Ainda bem, né? Preço, 650 reais. Está barato pra caramba. Está mesmo, mini root? Não sei. Não, ó. O Maxel está falando que está caro. O Maxel está falando que está caro? Ó, ó, o ouvinte que está aqui, o Maxel, está falando que está o prédio novo. Nossa, mas o novo está tão barato assim? Ai, desculpa aí, mini root. Bom, vamos para o próximo, então. Mas, ó, entra lá. O celular está muito bonito. Às vezes acabou... Conversa com ele, né? Conversa com o Clécio. Às vezes ele tem que fazer pouco tempo, né? E às vezes, mini root, é negociável, entendeu? Então, entra em contato com o Clécio e veja a foto no facebook.com.br Classificados do Caipira, que você vai ver que é muito bonito. Ai, esse eu estou pensando seriamente em comprar, de verdade. Vai ter body shot, sim. É body shot, burro. E se reclamar, vai ter dois. Não existe nada melhor na vida do que um bom shot de tequila, não é mesmo? Por este motivo, o Arthur, que é uma... Ô, louco, que é uma alma boa e já fez doação dos três livros da saga 50 tons de cinza. Agora ele quer vender um produto maravilhoso. Apresento a vocês a roleta de tequila. Gente, eu quero muito comprar esse negócio. Roleta de tequila. Ele usou uma única vez na festa de Ano Novo e decidiu vender porque ele descobriu que seu filho não aguenta mais shots e sua mulher ameaçou expulsá-lo de casa, caso ele não parasse de beber. Preço, 60 reais. Meu, eu nunca vi um negócio desse. É muito legal, gente. Demais. Será que já vem com essas tequilas aqui? Não, não. Não, nem com o controle da Sky também não vem junto. Não, é só coleta, né? Tem aqui um U no controle da TV a cabo, um calendário. Facebook.com barra classificados do Caipira. Pergunta aí pro nosso amigo... Como que é o nome dele? Pro Arthur. Pergunta pro Arthur se ele não quer vender o controle junto. O que é isso? Quarta e última. Marca sua amiga vaca que está... Ai, Mini Ruth, não. Marca sua amiga vaca que está querendo se vender também. Vamos lá. O senhor... Ai, meu, não acredito. Não vou ler isso, Mini Ruth. Eu não vou ler. Meu, isso aqui não é possível que a pessoa vai vender. Lê logo. Da onde que a pessoa é? Ele é... Ai, eu não lembro agora. Ele mandou e-mail. O senhor Ariel não é princesa da Disney, mas lacrou tudo. Ele está vendendo novilhas ou vacas, como quiser. Vacas holandesas que estão grávidas. Isso mesmo, vacas grávidas. Ai, que bonitinho. Conheço várias também, vaca grávida. É o ideal para quem está acompanhando a novela Rei do Gado e quer montar o seu próprio negócio. Leia de novo que ninguém tem Deus. Começou a rir que nem uma bicha? Vai, leia. Meu Deus do céu. O ideal é para quem... Não vou conseguir. O ideal para quem está acompanhando a novela Rei do Gado e quer montar o seu próprio negócio. Os animais são rústicos e de excelente qualidade. Excelente porte e estrutura. Além de produzir muito leite com muita rusticidade. Uau, gordinha. Gordinha estava que estava animada na hora que foi escrever isso. Eu nem sei o que significa. Achei bonita a palavra. Ai, meu Deus do céu. Olha isso aqui, gente, que a gordinha vê. A compra das vacas leiteiras e mimosas não acompanha o Nescau. Nescau você tem que comprar, vem, cesta básica, né, gente? Pelo amor de Deus. Além disso, o comprador pode escolher entre mais de 100 animais. Ou seja, se você gostou da Mimosa 1, você pode levar para casa sem ressentimentos. Gente, o cara, o senhor Ariel, é quase um cafetão. Tem muita vaca. Você não está entendendo. Meu, mas que bonita. Mas, meu, o que vai comprar aqui em São Paulo, Mini Rússia? Ah, não sei. Às vezes você perdeu a namorada e quer uma outra, né? Pode ser. Não conseguiu continuar. Preço, pô, louco, que caro. É, cara. 3 mil reais a unidade. O pagamento deve ser em depósito bancário. A entrega deve ser combinada porque o senhor Ariel... O Ariel vendesse jegue e ficaria mais fácil de transportá-lo. E tem mais. Caso o animal morra de velhice... Ai, Mini Rússia. Caso o animal morra de velhice, você pode ingerir a carne que é super saudável. Cheia de proteína. Mini Rússia, que dó. Mas a carne não é free, boi. Não, Mini Rússia, não faz. Porque a gente vem de vaca, não, boi. Facebook.com.br caipira, só logo. Volto já, já. Metropolitana. Cafeína Leite Show. O Cafeína Leite Show, essa aqui é a... O Cafeína Leite Show, essa aqui é a Metropolitana. FM. É, e já estamos acabando com o programa. O pessoal no Twitter, arroba Eduardo, oficiar minha animação, foi embora, partiu dormir. Ah, não, Mirajara, fique. O Júlio Oliveira no Twitter, o Gabriel Santana, o Paulo Mendes. Caipira, o que me faz ficar com vergonha é ter que apresentar o RG, porque a foto do RG ninguém merece. A Luana Rodrigues me deu uma crise de riso igual a sua. O pior é que eu tenho asma e atacou tudo junto. Vou morrer ouvindo o Cafeína. É a Luana Rodrigues falando com a gente. O Gabriel Woodson. Não quero ir pra escola hoje. Nossa, o Júlio Oliveira falando, vou vender minha tia, 10 centavos, vaca bem gorda. Ah, isso, que dó. Meu, o povo gostou da vaca. Meu, agora pensa, quem que vai vender uma vaca? Quem que vende uma... Não, mas o pior é quem compra, mas pra cidade, São Paulo, não tem como você comprar uma vaca. Mas enfim, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês, ouvintes do Café e na Leite Show, seus lindos e lindos. Vocês já perceberam que o negócio do telefone... Eu não tô conseguindo mexer aqui. Acho que a Mini Ruth mexeu aqui no telefone. E aí o telefone não tá funcionando. Então eu peço desculpa a vocês, todos os ouvintes do Café e na Leite Show. Eu tô conseguindo só ficar no Twitter. Então por isso que tá tudo meio bichado aqui, porque a Mini Ruth mexeu no negócio aqui, bichou o negócio aqui, entendeu? O telefone, mas a gente já tá tentando consertar. Daqui a pouco a gente volta com mais Café e na Leite Show e pelo Twitter fazer o quê, né? Arroba Eduardo Oficiar, já já com mais Café e na Leite Show. Ao vivo, 1h42, só aqui na Metropolitana FM. Café e na Leite Show. Leite Show. Metropolitana. Aqui na Metropolitana FM. Na Metropolitana FM. Café e na Leite Show. Metropolitana FM, muito boa noite a todos vocês, pessoal do Japão. Muito bom dia, já quase duas horas da tarde lá. Eita, tá acabando o café e na Leite Show. Meu, e um estagiário, um estagiário, ele foi preso em Itanhaém, Mini Ruth. Foi preso em Itanhaém, Mini Ruth em São Paulo, litoral de São Paulo. Sabe por quê? Por quê? Ele roubou da empresa 234 notebooks da Secretaria de Educação de Itanhaém. Gente, mas o que ele fez com tanto notebookinho? Ele foi vendendo a internet. Olha que bonito. Puta jegue, né? Até o momento, 50 computadores foram recuperados e 4 pessoas foram presas. Você acredita, meu? O estagiário, ele roubou de 18 anos, roubou 234... Isso que é um estagiário, viu? Isso que é um estagiário, viu? Prestativa pra caramba, né? Tá vendo? Mas sabe qual que é? Não, não vou mandar real, não. Deixa pra lá. Disney sobe o preço de ingressos de parques lá nos Estados Unidos. O preço tá quase 302 reais. Eu nunca fui, não sei quanto que era antes. Eu nunca fui, nunca irei e achou uma bosta. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Não é loucura. Diz a professora de Rondônia que ela foi pré-selecionada pra uma viagem a Marte. Miniru, você acredita nisso? Eu vi, ela foi uma das 100 selecionadas pra começar a povoar Marte. É bonita, hein? Olha que bonitona, professora. Imagina os filhos da criatura, meu Deus amado. No Twitter, arroba Eduardo Oficiar. Deixa eu ver quem tá aqui, o Igor Gengroves. Hoje não tem sorteio, caipira. Ai, é verdade. Não sei. Não vai ter, não. Não vai ter, não. Não sei. Não, né? Hoje não, Igor Gengroves. Desculpa que hoje, já que tá zoneado, a gente deixa zoneado. É isso aí. Amanhã, o Cafinho na Late Show, se Deus quiser, volta ao normal, né? Tudo normal, com prêmio, tudo certinho nos horários. O Danilo Brito, ele falou, imagina uma baleia dar um tiro na outra baleia. E no jornal aparecer, baleia, baleia, baleia. Entendeu? Baleia, baleia, baleia. Puta, Danilo Brito, você é um gênio. Gente, o que ele usou que eu tô querendo também, meu Deus amado. Deixa eu ver quem mais tá aqui. O Lucas Brito, eu já falei. Barbaridade, quem quiser ser o novo rei do gado 2015. Meu tio K, só porque eu estava ligando hoje no cafeína, o telefone não tá funcionando. Ai, que peninha. Ai, no tio K, desculpa, né? Hoje a Charlotte não vai ter como falar os problemas dela. Coitada, a menina deve tá louca na casa dela. É a Verônica Azurdo. Eu acho que eu vou parar de trabalhar com o telefone e falar que tá quebrado todo dia, só pra não ligar. Ai, você é chata. O dia todo, não. Tem uma hora que eu durmo, a Júlia Oliveira falando. Melissa, o cara foi montar uma lan house com os notebooks. Meu, uma lan house com 230... E outra coisa, Melissa. Quem usa lan house hoje em dia, gente? Quem usa lan house hoje em Piedade tem mini rutina. Você acredita? Ah, mas é que lá não tem nem farol, né? Não, eu tava conversando com meu pai, eu tava conversando com meu pai, acho que no final de semana passado, assim, e ele tava falando pra mim, eu tava falando, pai, mas quem que aluga filme hoje em dia? Tipo, filme, DVD, em Piedade tem um monte de locadora de DVD. Mas tipo, aluguel, assim, sabe? Aqui em São Paulo também tem aluguel, né? Aquele não sei o que, Flix, né? Não, mas tem o da internet, eu tô falando loja física, assim, de locadora, que as pessoas vão, sabe? Que tem aquela portinha igual de faroeste, sabe aquelas portinhas que parecem de faroeste? Que é onde tem os vídeos proibidos, pra maior de 18, entendeu? Essa coisa, não, pra mim sempre foi tipo uma cortina de plástico. Cortina? Cortina eu não conheço, não. Era sempre uma cortininha de plástico dessas de banheiro que você bota no box, sabe? Falou, Caipira, já vou, o sono bateu, acordo cedo, af, escola em MRS, é o Vitor Reis, aguenta, toma um pouquinho, faltam 10 minutos pra acabar o programa. Acorda! Arroba Eduardo Oficiar, cadê o povo do Japão que sumiu? Ah, salve, voltei, o Brejara Marcos. Caipira, quero conhecer a Piedade, o Igor Oficiar Graves, eu levo você, Igor. Nós vamos fazer a Mini Route a, 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 o, a excursão pra Piedade. Nós vamos fazer, o, o, o encontro que a Mini Route está enrolando, o encontro que a Mini Route está enrolando, nós vamos, estamos, estamos, estamos negociando, estamos negociando com uma empresa de ônibus muito grande, pra, fretar o ônibus, pra, não, pra levar o, o pessoal pra Piedade. Aí a gente vai, fica numa posadinha lá, entendeu? Mas quem que vai pagar tudo isso, só pra saber? Ah, cada um paga o seu, né, Mini Route? Ah, não, não quero mais ir, não. Hoje minha professora mandou eu guardar meu livro, deixei o livro em cima da lição e demorei pra fazer, porque sou rebelde, a Eliane Mendes falando. Ai, ai. Ah, deixa eu ver quem mais tá aqui, zona no cafeína, o André Seyferdi falando, é, hoje tá uma gata dura, hein? Lê a DM quando puder, aí a Clarissa Hopi Hari, pode ler no ar? Ah, vamos ver aqui, ó, o que a Clarissa Hopi Hari mandou, eu não sei onde que acha as DMs, ah, achei, achei, ah, ah, aí as pessoas, Caipira, tem uma ideia pra esse negócio de músicas, hum, ah, eu não vou cantar hoje? Hum, eu não vou cantar hoje? A Clarissa Hopi Hari, você é um gênio. Eu não vou cantar hoje? Ah, vamos lá pro próximo, três anos. Eu não vou cantar hoje? Lucas Brito, o programa praticamente já acabou, o AFS, acabou. Mal, Caipira. Hum? Eu não vou cantar hoje? Vai. Eu vou cantar que música? Hum? Que música eu vou cantar? Essa? Pode ser essa mesmo? Metropolitana. Cafeína Leite Show. Cafeína Leite Show, todo meio zoado hoje, mas amanhã a gente volta ao normal, viu? Ah, o Twitter, arroba Eduardo Oficiar, vocês querem que a Mini Ruth cante? Caipira, manda um abraço pro pessoal do Pub Caneca de Prata. Um abraço pro pessoal do Pub Caneca de Prata. Hashtag vem pro cafeína é o Alan Cerqueira pedindo. Ahn, saiu de casa pra ir trabalhar a três e meia e chega lá cinco e cinquenta. Por aí, Júlia Oliveira, não sei o que o Birajana Marcos tá falando. Ahn, deixa eu ver quem... Mini Ruth, estão pedindo um pitch. Pitch a gente já tocou, Mini Ruth? Pitch a gente tocou. Mas eu gosto de pitch. Pitch, deixa eu ver quem é. Quero que a Mini Ruth cante... Kate Perry? Canta a Mini Ruth e a Melissa falando. Kate Perry, deixa eu ver aqui se eu acho uma música dela. Eu canto qualquer uma. MC Gui. Por mais que eu queira dormir... Ai, que bonitinho o Victor Reis. A Cláudia Albieri falou que o povo tá tudo no WhatsApp. Saiu do WhatsApp, japonesada. Venham pro Twitter, eu vou ver o negócio do WhatsApp, viu? Pô, eu vou ver, vou ver, vou ver, vou ver se eu consigo colocar aqui também. Mandem músicas, rápido. Ahn, deixa eu ver se eu acho aqui. Não tem problema não ter sorteio hoje. Meu prêmio é ouvir vocês toda noite. Ah, Igor, agora vocês são fofos, né, Igor? O Ricardo Gaspar. Fala, brother. Primeira vez que eu ouço o programa. Falou aqui de Tóquio. Abraço. Obrigado, Ricardo Gaspar. Olha, deixa eu avisar um negócio pra você. Ai, eu sei. Não é sempre... Não é sempre que o programa é zoneado assim, viu? Nos dias normais é bom, viu? Mas obrigado por ouvir, viu, Ricardo Gaspar. A primeira pessoa que eu falo de Tóquio. Um abraço pra você. Manda, minha Ruti. Eu tava pensando em Baba Baby, da Kelly Key. Nossa, adoro Kelly Key. Boa. Meu, a Kelly Key é demais. Kelly Key é demais. Vamos ver. Canta Ana Carolina. Ah, o quê? Como que é Baba? Baba Baby. Como que... Baba Baby. Baba Baby. Baba Baby. Baba Baby. Vamos ver. Ai, eu adoro essa música, gente. Vamos ver se vai. Ai, adorei. Hahaha, coitado. Hahaha, coitado. Bota... Aumenta aí a tela. Mas será que tem letra? Espero que sim, né? É, então... Nem eu não sei a letra. Ai, ó. Você não acreditou, você sequer me olhou. Disse que eu era muito nova pra você, mas agora que cresci você quer me namorar. Você não acreditou, você sequer notou. Disse que eu era muito nova pra você, mas agora que eu cresci você quer me namorar. Não vou acreditar nesse falso amor. Só que a minha iludinha engana, isso é caô. E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você me olhar. Só olhar, só olhar. Baba Baby. Baba, olha o que perdeu. Baba criança cresceu. Bem feito pra você, é, agora eu sou mais eu. Isso é pra você aprender a nunca mais me esnobar. Baba Baby, Baby, Baba Baba, Baby Baba, olha o que perdeu. Chuga! Metropolitana. Cafeína Late Show. Acabou! 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 É tetra! É tetra! Acabou! Cafeína Late Show aqui na Metropolitana FM. Ah, não! Duas em ponto na cidade de São Paulo. Muito obrigado por todos vocês ficarem com a gente. Apesar de qualquer coisa, vocês sempre estão com a gente. Muito obrigado de coração, viu? A todos vocês do Twitter, o pessoal do Facebook, as pessoas que não podem estar acessando as redes sociais, mas estão sempre nos acompanhando, nos ouvindo. Muito obrigado de coração. Vocês são muito importantes pro Caipira, viu? Ai, que coisa, vou chorar. Meu Deus, Mini Ruti. Chega! É isso. Nossa, me chamaram de barraqueira agora, nossa. Ah, meu, o povo falando... Vocês me desculpem, hein, Vim? O povo xingando pra cacete no Twitter. Alô, alô, Terezinha. Terezinha, toma seu abacaxi. Meu, todo mundo xingando muito. Muito, muito, hashtag medo, o povo do Twitter, com a música de Mini Ruti. Ai, eu cantei super bem essa vez. Gente, valeu pela participação de todos vocês. Ó, eu vou esperar vocês, se Deus quiser, amanhã, meia-noite, sem nenhum bebê, né? Amanhã, meia-noite, aqui no Café e na Leite Show, aqui na Metropolitana FM, nos 98.5, se Deus quiser, meia-noite, vocês vão vir, né? Então, por favor, amanhã, meia-noite, aqui na Metropolitana FM. Muito obrigado por todos, se Deus quiser, estaremos de volta. Beleza, até amanhã, um beijo na bochecha. Beijo, e amanhã vai ter prêmio, viu? Uma lambida na orelha. Tchau, fui, obrigado. Tchau, valeu, obrigado por tudo, pessoal. Vocês são demais, obrigado de coração, viu? Ó, amanhã, meia-noite, o Café e na Leite Show volta. E só aqui, na Metropolitana FM. Tchau, fui! Cafeína Leite Show. Metropolitana.